Olha, um homem é acusado de aplicar o golpe do dólar. Ele oferecia às vítimas que pretendiam viajar a oportunidade de comprar a moeda americana com preço bem abaixo. Só que tem um detalhe, as pessoas que foram enganadas são amigos dele de longa data. Uma empresária que espera até hoje pelo dinheiro dela reuniu um grupo de 10 pessoas que tiveram prejuízo de 2 milhões de reais. Enquanto as vítimas calculam o prejuízo, o golpista leva uma vida de ostentação, com voos de helicóptero e festas badaladas. Foi num desses eventos que ele conheceu Tiele. Ah, nós estamos em umas 10 vítimas já. Nós somos... eu ainda acredito que foi um valor menor, mas teve gente que perdeu muito dinheiro. O golpista mora em Alphaville, área conhecida pelos condomínios de luxo na Grande São Paulo. E era nessa mesma região que ele escolhia as vítimas. A maioria mulheres ricas, que ostentam bolsas de gripe e joias caras. E que acreditaram na promessa de Felipe Marcondes. Na rede de amigos foi mais de 30 pessoas que ele deu golpe, valores altos. Tem gente que foi mais de 500 mil. Quando esta empresária começou a reunir as vítimas, teve uma surpresa. Felipe é acusado de causar prejuízo até mesmo para a ex-noiva. 80 mil reais ele levou daí, sogra. Segundo a polícia, ele oferecia dólares por uma taxa de câmbio mais atraente. As vítimas abriram boletim de ocorrência por estelionato. Esta administradora tem viagem marcada para Nova York. Mas não embarcou porque transferiu 35 mil reais para o golpista, com a promessa de receber quase 7 mil dólares. Mas até agora não viu a cor da moeda americana. Ele falava que ele estava tentando arrumar o dinheiro, que ele tinha caído num golpe de 2 milhões de uma pirâmide. Todas as vítimas poderiam comprar os dólares em casas de câmbio. Mas elas foram seduzidas pela proposta do golpista. Uma proposta bastante atraente, sempre a mesma. A de pagar mais barato pela moeda norte-americana. E a história era tão amarrada, tão bem contada, que todos caíam. Este empresário perdeu 20 mil reais. Ele trocou mensagens com Felipe, que sempre pedia um prazo maior para acertar a dívida. Manda comprovantes de agendamentos que nunca caem, lógico. E esse não seria o primeiro tipo de golpe que ele aplica. Ele começou com o golpe da pirâmide. Aí depois ele começou vendendo investimento da empresa dele. Após isso ele começou com a história do dólar. Aí em conversa com alguns amigos, eu fiquei sabendo que ele é viciado em jogo. Ele vive em cassinos. E ele estava devendo para a gente muito da pesada. O principal medo das pessoas enganadas pelo estelionatário é que ele deixe o país. O que mais tem é provas contra ele. Que ele realmente não pagou e deixou todo mundo na mão. Não acredito que ele tenha dado novos golpes para pagar os antigos. O Felipe não atendeu as ligações da nossa produção. O Felipe não atendeu as ligações da nossa produção.